E aí galera, bem-vindo de volta ao meu canal, se você não me conhece ainda, meu nome é Lorena e eu tô aqui com a Mel. Oi! E hoje vamos jogar... Fogás! Nosso amigo Nathan vai jogar com a gente, e você tá preparada? Sim! Então vamos lá! Você é um biscoito? Biscoitinho! Olha! Nunca joguei esse! Tu já jogou esse, Nathan? Não! Ele nunca jogou! Você já jogou algum... Algum do carnaval? Olha a galinha! Nenhum desses eu já joguei! Nenhum? Meu Deus! Foco e concentração! Que que é isso? Um foco? Nossa! Jogada! Vai pelo tubo, 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 tubo! O que é isso? Eu tô... Vai, o pirulito vai bater em você! Cuidado! Nossa, tem paintball também, ó! Tem bolinha de tinta aqui! Que isso? Meu Deus! Eu tô... Eu tô doida aqui! Socorro! Isso aqui é um trampolim? Pula aqui! Pula aqui! Tá, peraí, vamos lá! Pula nele! Boa! Nosso amigo macaquinho tá logo ali! Pula! 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 Nem sei! Onde tá aqui? Onde? Opa! A gente tá atrás de você! Vai! Não! Isso daqui é muito difícil! Sobe aí! Sobe aí! Aí, boa! Sobe aí! Boa! Sai! Meu Deus! Eu tô presa! Eu não tô sabendo onde eu tô! Deixa eu, deixa eu, deixa eu! Eu tô presa aqui! Ai! Ae! Boa! Vai! Entra no turo! Oooo! Oooo! Ooooo! Aaaaa! Tem que se pular aqui. Tem que se pendurar no futeu! Olha! Não acredito! Pula aqui! Boa! Aeee! Ficou um pra trás! Eu não entendi a filar aqui, velho. Ah, que pena. Quem passou? A gente não chegou no final, a gente tava quase lá. Quem passou? Era tipo um negócio que balançava e tinha que pular e segurar. Olha esse! Corra e equilibre-se em gangorras circulares. Nossa, é tipo ventilador, só que pior. Sabe aquele do ventilador? Ah, sei. Ah, meu Deus. A gente vai ficar caindo, a gente vai perder, né? 100% que nós vamos cair. Aham. Eu já vou começar no começo caindo. Não, não, só vai, só vai, fé em Deus. Nossa. Vai, 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 vai. Boa! Tamo indo bem, meu, tamo indo bem. Aqui, ó, vamos com essa galera aqui. Vamos com essa galera aqui. Olha o sorvetinho, o sorvetinho, dá sorte pra gente, sorvetinho. Corre, corre, corre. Ai, fechou uma porta aqui, abre. Abre! Ae! Pula! Boa! Pula, meu, pula! Ai, 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 ai. Pulei a mergulha. Ai, tem um tambor. Pula! Ae, boa. Ae, abre a porta. Ae, cabalinho. Tamo indo, tamo indo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ae, ae. Ae. Quase caímos, mas passamos. Olha, tem uma outra. A nota tá lá, lá na frente. Então vamo lá. Caí, caí. E vamo nesse pirulito aqui. Nossa, a gente tá indo bem. Então vamo, vamo, tamo quase chegando, Mel. Tamo quase chegando na linha de chegada, vai. vai socorre vai a gente vai ser o primeiro do nosso time ae 28 pontos para o nosso time ai eu vi o boa vamos achar o natan o natan vai passar a linha de chegada só falta esse carinha quase o cabelo roda o cabelo roda não é muito bom não não é muito bom não mas passamos passamos a gente já jogou esse sim eu não lembro então você não lembra tem tubo também será eu não lembro então eu só vi a foto é bem doido esse vamos cair nesse ou nesse esquerda é essa ai o galera no tubo e o funil cai aqui caímos no funil do meio aparentemente não é o melhor funil não todo mundo cai no meio também quebraram a rampa nossa nossa tá tudo quebrado aqui o peso daqui tá melhor bora bora não pode tomar uma bolada não pode tomar uma bolada eu vi o natan já ele já desceu daí tem que se jogar tem que se jogar aqui nessa eu vi ele eita o que é isso ainda foi jogado pra tipo a linha de chegada o 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